Um momento tão especial na vida das mamães e tão importante também para os papais e toda a família, a gestação. Mas é claro que, como sabemos, é um momento bem delicado também, pois a mulher fica mais sensível. Mas, ao mesmo tempo, elas se mostram bem fortes. Já imaginou quão fortes são as dores das contrações? Tem ainda os enjôos, enfim, os pontos da gravidez. E para testar um pouco dessa força que essas guerreiras têm de ter durante esse período, alguns homens aceitaram um desafio. Eles ficaram em um simulador onde era possível sentir como é a dor do parto. No primeiro teste, os dois homens chegam sorrindo ainda e acompanhados de duas mulheres. Eles, então, deitam e se preparam. Depois de conectados ao simulador e, de certo tempo, as dores começam a surgir. Veja como as mulheres que acompanham eles acabam rindo do jeito como eles enfrentam a dor. Agora, eles estão sentindo como seriam as contrações. Perceba que o homem do lado esquerdo chega a ficar vermelho. Vamos agora para um outro teste. Desta vez, quem aceitou o desafio foram dois apresentadores de um programa dos Estados Unidos. Eles chegaram felizes e bem confiantes e foram orientados pelas preparadoras e ficaram aguardando os testes a começar. Depois de tudo preparado e já conectados ao simulador, começaram a sentir os efeitos da dor do parto. Em certo momento, uma das ajudantes precisou dar a mão a um dos homens e tentar ensinar a ele técnicas de respiração. Isso porque ele estava sentindo muita dor. Ambos os homens ficaram por cerca de duas horas nesse simulador. Pois é, e deu para perceber que não é nada fácil, né galera? Isso porque dizem que as mulheres são o sexo mais frágil. Bom, fato é que são verdadeiras guerreiras. Com certeza eu não aguentaria ficar cinco minutos nesse simulador. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem também e deixem um like. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.